Fala galerinha do YouTube! E aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Fala galerinha de Terra Classic Lunk! Pois é galera, muito bom isso aí que está acontecendo com o Terra Classic Lunk, né? E o que está acontecendo com o mercado de criptomoedas também. Nesse momento você vê que a capitalização de mercado das criptos subiu aí para 957 bilhões de dólares, uma alta de 3,24% nas últimas 24 horas. Nesse momento aí o Bitcoin, após prosar ali com a casa dos 18 mil dólares, está em 20.160 com uma alta de 6,79%, né? E isso ali traz um pouco de ânimo, um pouco de fôlego para o mercado. Ethereum em 1.381 dólares com 64 centavos e BNB em 282 dólares com alta de 3,33% nas últimas 24 horas. E aí, você acredita que o mercado vai voltar a subir agora? Qual é o seu ponto de vista? Olha só gente, magnífico o que está acontecendo com o Terra Classic Lunk, que no momento que eu faço esse vídeo ali, está com alta de 52,74, 54%, né? Para ser mais exato aí nesse exato momento. E você vê ali, né? Que o volume de negociações explodiu, né gente? 307% nessa hora, 2.306.000.000.000. Enquanto a capitalização de mercado está em 1.867.000.000.000. Isso é muito bom, porque após ali chegarmos em uma capitalização de mercado baixíssima, né? Baixíssima ali que vocês viram, onde você chegou a ter ali a nossa querida Terra Classic Lunk em 1.130.000.000.000. Você realmente foi buscar um topo em 1.970.000.000.000.000. Então, o que acontece, gente? Terra Classic Lunk está imprevisível. Existem ali dois fatores importantíssimos que trazem essa alta aí de Terra Classic Lunk. O primeiro deles, gente, em relação à notícia ali, né? Partindo da Binance, tá? Partindo aí do CISI da Binance Corretora de Criptomoedas. E a Livecoins aqui, que é um dos maiores veículos de comunicações relacionados à criptografia, traz para você aqui as melhores notícias. Notícia aí pelo Gustavo Bertolucci. Olha só, gente. Binance recua e anuncia a queima de Lunk. Moeda dispara. Isso mesmo que você está escutando. CEO da Corretora havia negado a possibilidade de implementar queima, mas Corretora recuou. A Binance voltou atrás. Sabe por quê, gente? Porque essas Corretoras aí provavelmente estão carregadas ali de Terra Classic Lunk, estão carregadas de Terra Luna, estão carregadas de Terra UST, e isso ali acaba sendo, né, digamos, um dos motivos que fazem com que essas Corretoras todas ali de Criptomoedas se empenhem em fazer ela evoluir. Isso mesmo que você está escutando. Então, por isso você começa a ver essas valorizações. Mas vamos lá para a notícia. Olha só, gente. A Corretora Binance, ou Binance, né, Corretora de Criptomoedas, mudou rapidamente de opinião e resolveu implementar o mecanismo para queimar a Terra Classic Lunk, moeda que ainda tem fãs espalhados pelo mundo inteiro que acreditam ali em seu futuro. A Criptomoeda possui um total de R$ 6.901.371.244.940 unidades em circulação, o que dificulta qualquer movimento de alta do preço. Isso porque são trilhões, né, como são trilhões de Lunk existentes, é difícil que a moeda valorize muito, visto que mesmo se todo o mercado de Criptomoedas a comprasse, ainda não significaria ali um movimento de alta. As Criptomoedas ali com muito suprimento em circulação, como a Shiba Inu, têm implementado mecanismos de queima para acabar com moedas e tentar fazer com que os seus preços subam. Olha só, gente. Você vê ali, né, que do nada o Siziki já estava dando ali sinais de que poderia fazer isso quando ele abriu aquela votação a respeito da queima, né, de Terra Classic Lunk. Quando ele citou que para você queimar, você teria que ter ali, né, para você botar, você teria que colocar as suas Criptomoedas Terra Classic Lunk dentro da corretora, né, isso ali já eram sinais. E agora você viu ali, né, o Sizi voltando atrás, a Binance ou Binance Corretora de Criptomoedas, conforme você queira chamar, voltando atrás, fazendo com que a nossa querida Terra Classic Lunk exploda, né, gente. Então, olha só. Se, por um acaso, venha a se concretizar essa situação da queima ali, né, onde falam que, pelas estimativas, no longo prazo, você pode queimar mais de 3 trilhões de criptomoedas, né, aí do supply de Terra Classic Lunk, cara, essa moeda vai para a Lua, porque ela vai começar a capitalizar, ela vai começar a queimar essas criptomoedas, esse supply, e vai ter um aumento significativo ali no seu staking das pessoas ali que estarão aguardando a valorização dela. Então, você tem ali, nesses 3 pontos ali, né, digamos ali, pilares para fazer essa criptomoeda subir. E com o retorno ali, digamos ali, dos projetos para dentro, né, os casos de uso ali para dentro do Terra Classic Lunk, então, se tudo isso ali, que é especulação até o momento, ocorrer, essa criptomoeda vai valorizar. Mas estamos no campo da especulação, do hype, então, por isso, você tem que ter muito cuidado nessa hora. Estou dentro desse projeto também. Se der, deu. Se não der, beleza, vamos passar para o próximo. Mas se acontecer tudo isso ali que está sendo veiculado, isso aí que o Cisita está trazendo, o que a corretora, o que a, digamos, os desenvolvedores e a comunidade traz, essa criptomoeda tem tudo para subir, pelo menos é o que eu acredito em você. Você acredita nisso? Agora, olha só, gente, depois de todas essas notícias, né, vocês sabem, hein, que eu já trouxe isso para vocês também, que um dos fatores para ajudar ali, né, digamos, nessa alta que Terra Classic Lunk trouxe ali nas últimas horas, foi o retorno ali de Duong. Duong, olha só, gente, Duong, olha só, ele vem aqui e fala que está novamente ali escrevendo os códigos, né, para a Terra Classic Lunk, para a Terra ali, né, de dentro ali da sua sala de estar, né, algo nesse sentido. Então, olha só, gente, você vê o cara aqui, nesse momento, né, trazendo ali essa informação de que ele volta, olha só, gente, Duong de volta ao projeto, independente de Duong ter causado aí, né, todo esse desmoronamento, foi o cara aí, né, ou um dos caras que idealizaram esse projeto ali, que já foi um dos top 10, e que em determinado momento de sua vida, antes, né, desse descarrilamento, chegou a atingir 116 dólares, isso mesmo. E lembrando que lá atrás, né, essa criptomoeda aqui, ó, quando você volta aqui, né, vamos pegar aqui para que você veja, olha só, gente, vamos pegar aqui as cotações aqui, ó, 18 centavos de dólar, olha só, 13 centavos de dólar, 12 centavos de dólar, lá em 2020, e do dia 17 do 3 de 2020, para, digamos ali, ao dia 4 de abril de 2022, ela cresceu ali, saindo de 12 centavos de dólar, para bater nada mais do que 116 dólares. Olha só, vamos aqui, até abrir a ferramenta aqui, For Debs, para que nós possamos ali, fazer esse cálculo de porcentagem, ela saiu ali de 0.12, e foi para 116 dólares, um aumento massivo de 96.566 dólares. Olha só, gente, eu não quero nem que ela valorize, né, 96.566, para não forçar a barra, mas já pensou se ela valorizar pelo menos 9.000%, cara, imagine isso, ou então 4.500%, nós já estaríamos um pouco bem na fita, né, realmente, as pessoas não acreditam que isso possa acontecer no mercado de criptomoedas, mas é isso que já aconteceu uma vez com o Terra Classic e o LUNK, quando ela saiu ali de 0.12, né, ou 12 centavos de dólar, para bater 116 dólares. E agora você escuta ali que Duwon está escrevendo os códigos novamente, mesmo diante da caçada ali na Coreia do Sul, né, que está com o objetivo de levar Duwon para, de volta, né, vocês sabem para onde. Então, galera, o que vocês acham a respeito disso ali? Vocês acreditam que Terra Classic e LUNK pode embalar altas aí no longo prazo? Ou você acha que isso é apenas fogo de palha? É hype, especulação? É, fica com você aí, né, eu trouxe para vocês dois pontos significativos, muito, digamos ali, significantes para a história de Terra Classic e LUNK, nesse atual momento ali, nessa atual conjuntura que ela está vivendo, né, e agora vamos ver o que vai acontecer, né, porque querendo ou não, de uma hora para a outra, estava despencando de uma hora para a outra, foi bater quase 60% de alta. Pois é, galera, essa história de Terra Classic e LUNK, coloca aí nos comentários. E é o seguinte, galera, eu quero ver quem apoia a Terra Classic e LUNK. Coloca aí nos comentários a hashtag euapoioLUNK, se você apoia a Terra Classic e LUNK. Vamos hypar ela na rede, beleza? E se você não apoia, quero que você coloque aí também a palavrinha eu não acredito, tá bom? Então vamos ver quem vence, se é quem apoia ou se é quem não acredita. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu like. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva no canal. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo!